Olha, vou te dizer, hein? Minha lista de melhores jogos da vida foi atualizada com sucesso. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. E hoje eu trago pra vocês aqui o que eu achei de Spec Ops The Line. Esse game metido por muita gente como um dos melhores jogos de tiro de todos os tempos. E, curiosamente, eu nunca tinha parado pra jogar. Mesmo com tanta gente me falando pra ir lá, pra jogar e tudo mais, que eu ia gostar e tudo. Eu nunca tinha, de fato, me interessado em jogar. Pois bem, eu decidi jogar pra ver se esse jogo realmente era tudo isso que o pessoal falava. E decidi fazer isso em live, né? Com vocês. E eu já adianto aqui que essa experiência foi maravilhosa. Quero agradecer aqui, logo no início do vídeo, a todos que acompanharam aí as três lives que eu fiz. Os guerreiros interagiram aí, passaram suas impressões sobre o game também. E o principal, fizeram tudo isso sem dar um único spoiler da campanha. Já que esse jogo foca tanto na história, realmente iria acabar com a minha experiência se eu tivesse recebido algum grande spoiler da história. É sério, eu me orgulho muito dessa comunidade que a gente tá criando aqui nesse canal. Com pessoas educadas, racionais, inteligentes, enfim. Só lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ter pequenos spoilers, ok? Eu vou falar aqui o que eu achei sobre o jogo, então é meio impossível não entrar em alguns detalhes da trama. Mas ainda assim, eu não vou revelar aqui os maiores spoilers, ok? Nem os detalhes mais impactantes. Porque eu sei que, infelizmente, esse jogo, ele não foi jogado por muitas pessoas. Ele não teve o sucesso que ele deveria ter. E muita gente pode se motivar a jogar esse jogo depois de dar uma olhada nesse vídeo aqui, por exemplo. Então, se possível, já deixa aí o like. Compartilha esse vídeo aqui, porque as pessoas definitivamente precisam conhecer esse jogo, ok? Sério. Se for novo por aqui, logicamente, se inscreve aí pra não perder nenhum próximo vídeo, nenhuma próxima live. Dá uma olhada também no site da Topo Games, parceiro aqui do canal, que tá com promoção em Elden Ring. Corre lá pra ver, beleza? Topogames.com.br Então, senhores, apesar de ser um grande fã de histórias nos games, né? Eu, como um grande fã dos jogos de tiro, também sei que, geralmente, esse não é o foco desse tipo de jogo, né? Geralmente, as empresas, elas focam mais na ação, no tiroteio, nas mecânicas. E Spec Ops The Line, ele é um jogo que vai na contramão disso. Não que o game não tenha boas mecânicas, que não seja divertido e tudo mais. A gameplay dele é bem fluida. Lógico que, se você comparar com os jogos de hoje em dia, né? Algumas mecânicas, nitidamente, não funcionam como deveria, né? Digamos assim. Como é o caso do Cover, por exemplo, que foi uma mecânica que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos aí em outros games. Só lembrando que Spec Ops, ele é um jogo de 2012, beleza? Então, algumas mecânicas realmente são limitadas aí, até pela tecnologia da época. E aqui, o jogo, ele é competente no básico, né? Os gráficos, o som e tudo mais, pra um jogo de 2012, são muito bons, tranquilo. Esse jogo, realmente, ele envelheceu bem nesses aspectos. Mas, o ponto alto aqui, claro, que é a história, né? É isso que torna esse jogo tão diferenciado, tão especial. E aí, sobre a história, o Spec Ops The Line, ele se passa numa versão totalmente devastada de Dubai, né? Numa época onde a cidade, ela foi soterrada por uma tempestade de areia impressionante. Realmente, o ambiente do jogo é muito interessante. Então, o jogo, ele tem muito essa vibe pós-apocalíptica, sabe? Aliás, por falar em tempestade de areia, o jogo usa essa tempestade de uma forma muito eficiente, muito criativa. É quase como se a tempestade fosse uma espécie de personagem ali no meio da gente, né? Ora, ele aparece pra te ajudar, ora, ele aparece pra te atrapalhar. Mas, ela nunca passa despercebida. Ela sempre chega sem avisar e adiciona novas camadas ao combate. Como nesse caso aqui, por exemplo, né? Que o combate tava rolando aí normalmente, aí do nada chega a tempestade. E a gente precisa se adaptar rapidamente pra poder continuar progredindo, né? Em direção ao alvo. É muito bom. No jogo, a gente controla o Martin Walker, que é o capitão de uma equipe Delta. E eles são enviados aí até o local pra uma missão de reconhecimento e resgate, também, né? No segundo plano. Nessa missão, a gente tem aqui a ajuda de mais dois combatentes, que são o Sargento Lugo e o Tenente Adams. Mas, logo, logo, a gente descobre que a missão, ela vai muito além disso. E a equipe, ela vai afundando ali na loucura, no caos. Assim como a própria cidade, na verdade, né? É um paralelo muito interessante. É muito nítida a forma como os personagens, eles vão sendo destruídos emocionalmente a cada nova situação que se apresenta. O roteiro é muito competente nesse sentido. O Sargento Lugo é o maior exemplo disso. Dá pra acompanhar claramente ao longo do jogo. Ele mergulhando mesmo na loucura, né? E aí, pessoal? Ah, eu acho que é uma verdadeira, eu quero dizer, come on. A hora do jogo, Lugo. Sim, eu estou com ele. Esse deck é custom, então eu preciso de um minuto. O que é que? Os vozes? Próximo aí, G.I. Joe. É só um sombra, Echou. Nós ouvimos isso todo o tempo. O que? É um sinal que está caindo da pão. Ei, agora. Veja o Whiz, cara. É, foi o texto. Você é o cara que construiu um sistema de transmissão de transmissão com as partes. Isso é impressionante. Ah, bem, você sabe. Você disse, não eu. Eu sei que você aumentou o transmissão, mas... Como é que isso vai realmente? Para o infinito e além! Ou a pão. A mesma diferença. Agora você está comendo comigo. Você está vivo e no ar, meu bom homem. Dê-la um golpe. Uau. Eu estava mais fácil do que eu esperava. Obrigado. O Walker e o Adams, eles também vão definhando emocionalmente. É bem perceptível isso durante a história, mas de formas diferentes, né? O Adams, ele vai se tornando mais agressivo. O Walker, ele tenta manter ali o controle e a racionalidade para poder se manter firme na liderança da equipe. Só que quando vai chegando mais para o final, a gente percebe que ele também foi afetado profundamente pelas situações que toda a equipe é exposta, né? Mas aí, como eu disse, isso a gente só vai perceber lá para o final. Realmente é uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos de tiro convencionais, né? Existem consequências e consequências grandes para cada coisa que se faz. E aqui, o mais impressionante é que o jogo, ele cria uma atmosfera, né? Essa atmosfera, ela é tão envolvente que o jogador acaba realmente se sentindo na pele do Walker. Como acontece, por exemplo, com The Last of Us, tanto o 1 como o 2. Eu acho que até o 2, ele tem mais essa vibe de colocar o jogador na pele da L mesmo. E a gente se envolve realmente com a história e aí vai, o jogo acaba ficando muito mais imersivo. É como se você realmente estivesse ali tomando aquelas ações, independentemente se você concorda ou não com o que está acontecendo. Você precisa tomar certas decisões para poder seguir adiante. Mesmo que depois você se arrependa amargamente das suas decisões. Assim como acontece na vida mesmo, né? Uma das coisas que eu achei mais maneiro aqui nesse jogo foi porque nesses momentos de decisão, que você precisa tomar decisões complicadas, você não tem opções na tela. Como normalmente acontece com os games, sei lá, The Witch, Assassin's Creed. Sei lá, vários jogos que te dão opções, decisões em momentos pontuais. Mas eles colocam na tela o que é que você precisa fazer, né? Ou você pode fazer isso, ou você pode fazer isso, ou pode fazer isso. Nesse jogo aqui, você não tem esse momento de parar e analisar. Ah, será que eu faço isso? Ou será que eu faço isso? Não. É tudo muito orgânico. Você nem sabe, mas você pode estar diante de uma grande decisão. E isso é ótimo, porque cada diálogo ele se torna muito mais pesado, né? A gente acaba prestando atenção muito mais em cada diálogo, exatamente para poder não fazer besteira no próximo momento. É uma coisa genial, eu achei genial isso. Nesse jogo não tem herói, não tem vilão, né? O jogo ele faz questão de deixar muito claro que nesse tipo de conflito é assim. É tudo um enorme tom de cinza. Ora você é o mocinho, ora você é o bandido. E dá para medir isso muito bem no momento que você percebe que os civis, eles encaram a gente não como diferente dos bandidos, entre aspas, né? Para eles, todo mundo ali é igual, porque é isso que o jogo quer passar para a gente, sabe? Aliás, uma outra sacada muito boa, aliás, são várias, né? Eu vou ficar falando aqui uma hora de coisas muito boas desse jogo, porque realmente ele é incrível, né? E uma outra sacada impressionante é porque aqui a gente não enfrenta forças especiais russas, nem terroristas lá do Oriente Médio, nem cartéis de droga da América do Sul. Aqui a gente enfrenta os próprios soldados americanos, que inclusive acreditam estar fazendo também a coisa certa. Então, tá entendendo como é que funciona o negócio? A intenção do jogo é realmente deixar você incomodado a cada nova cena, a cada novo capítulo, você se sente um pouco mais incomodado com aquela situação. Chega a ser sufocante em determinados momentos. Esse jogo realmente é incrível, eu recomendo muito a todos, joguem, porque vale muito a pena, beleza? Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Eu tentei falar um pouco aqui sobre ele, o que eu achei, achei realmente sensacional. Tentei falar o máximo sem spoilers, acho que eu não dei nenhum spoiler grande assim, né? Mas aqui agora eu vou contar um pouco sobre o final, certo? Então vão ter spoilers do final, beleza? Eu recomendo que se você ainda não jogou esse jogo, eu recomendo que você saia agora desse vídeo e vá jogar, sério, beleza? Vai lá, joga e depois volta aqui pra poder ver qual foi o meu final e o que eu achei. Como eu disse, eu joguei esse jogo todo em live, joguei na dificuldade suicida, né? Suicide Mission, era a maior dificuldade possível que tinha pra jogar, então como eu sempre procuro jogar aqui os negócios das maiores dificuldades pra poder gerar um desafio, a ideia é essa mesmo. Então eu joguei nessa dificuldade, gostei. Porém, no finalzinho ali, na última cutscene do jogo, minha internet caiu. Então, isso aqui vai servir também pra poder contar a vocês o que foi que aconteceu ali depois que a internet caiu. Então, assim, o final desse jogo é como todo o resto do game, né? Ele é imprevisível, é perturbador totalmente. Quando finalmente a gente encontra o Conrad, né? Porque a saga do jogo inteiro é a gente encontrar o Conrad e resgatar ele, se possível. A gente descobre que, na verdade, ele já tá morto há bastante tempo. Muito provavelmente ele já tava morto depois que ele tinha mandado aquela mensagem inicial, que foi a mensagem que motivou a gente vir até Dubai. Então, por si só, a gente já deduz a primeira coisa aqui. Não tinha como ninguém tá falando com o Walker pelo rádio. Aquilo ali era só uma alucinação dele mesmo. E aí, na torre ali, a gente encontra também uma projeção do Conrad, que na verdade é uma projeção da própria mente do Walker. E aí a gente vai conversando ali, é uma forma de explicar algumas coisas também. E o que acontece é que o Walker inventa pra si mesmo que o culpado por tudo aquilo é o Conrad. Isso acontece logo depois daquele ataque traumático lá, acho que é a pior cena do jogo, que é aquela cena lá que a gente joga o fósforo branco no meio do 33º batalhão. E aí a gente acaba alvejando também os civis. Aquilo quebrou totalmente o Walker. Na verdade, quebra a gente também, né? Eu também não fiquei nada bem com aquilo ali. O jogo tem quatro finais diferentes, né? E assim, não existem... Eu vi algumas pessoas dizendo, ah, o final certo é esse, esse é o final errado. Cara, não tem final certo, final errado. Decida o que você quer fazer e veja o que acontece. Só isso. Esse é o seu final. Tanto é que eu fiz o meu final e eu nem procurei os outros pra saber, porque aquele foi o meu final. Simples assim. Nem quero ver os outros. Eu sei que tem aí na internet, você procura e encontra os outros finais. Mas eu nem olhei. No meu final, eu decidi me matar, beleza? Porque eu julguei que o final mais sensato seria esse. Foi a decisão que eu tomei. Na minha opinião, não existe mais uma vida pro Walker fora dali. Tudo o que aconteceu ali em Dubai, destruiu totalmente aquela equipe. Aquelas três pessoas. Aliás, não só aquelas três pessoas, né? Mas todos os que estavam envolvidos ali, já era, cara. Não existe mais vida pra aquelas pessoas, né? Então, nada mais justo que o Walker, ele tem o mesmo destino que o resto da equipe. Não é verdade? Então, eu pensei dessa forma. O Lugo foi morto. O Adam se sacrificou pra que a gente chegasse até o Conrad. Então, eu acho que o mais justo seria isso mesmo. E foi o que eu fiz. Ali no final, aparece a projeção com o Conrad e a gente com uma arma. A gente tem a opção de atirar no Conrad ou atirar na gente mesmo. E aí, eu atirei em mim mesmo e tal. E foi esse o final. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Definitivamente, agora eu quero saber mais do que nunca. Comentem aí se vocês já jogaram o Speck Cops The Line. Ou se acompanharam a campanha aqui nas lives do canal. Digam aí o que é que vocês acharam desse jogo magnífico. Que já entrou aqui fácil no meu top 5 de melhores jogos da vida. Siga-me aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre esse. Vários jogos de tiro. Se quiser ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro. Beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro. E faça parte aí da nossa tropa. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.